O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Olá, que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com você para que você possa crer Nunca estamos sozinhos Deus com seu infinito amor sempre nos acompanha Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo 16 de setembro é o grande dia do nosso louvor Encontro com Cristo Dia de milagres Dia para aclamar pela nossa pátria E se você estiver organizando uma caravana Inscreva-a ali no nosso site encontrocomcristo.org.br Papa Francisco diz O Espírito Santo nos dá a força necessária para alcançarmos a santidade em meio às circunstâncias que vivemos todos os dias Peçamos agora ao Pai a graça que joga do coração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Hoje você vai acompanhar uma pregação que irá renovar a sua fé Fique comigo Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Eu agradeço ao Deus Todo-Poderoso Pela grande glória de poder servir ao seu altar Porque é um privilégio Não que vem por causa de mim Mas é um privilégio por causa da sua infinita bondade Corrupção Desemprego Violência Drogas Dívidas Quando o mundo parece cair ao nosso redor Quando não vemos solução Quando tudo parece ruir Precisamos colocar nossa esperança naquele que jamais nos decepciona Naquele que é capaz de organizar o caos De transformar realidades De trazer redenção Deus é maior que todos os nossos inimigos Deus é Senhor Desta nação Desta terra de Santa Cruz Deus é por nós Deus é por nós Quem será contra nós Juntos podemos clamar pela nossa nação Pelo Brasil que queremos Pelo Brasil que sonhamos Se meu povo, sobre o qual foi invocado meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar e se renunciar aos seus maus caminhos Escutarei do alto do céu Escutarei do alto do céu e sararei sua terra Venha participar do louvor Encontro com Cristo Se meu povo me ouvir, corarei essa nação Dia 16 de setembro Das 8 às 17 horas No ginásio de esportes de Itapcirica da Serra, São Paulo Presença Irmã Espudário, Marília Melo e Padre Alberto Gambarini Informações pelo telefone 4667-4353 Ou pelo site encontrocomcristo.com.br Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Eu quero convidar você, meu querido e minha querida Que está aqui no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia No Largo da Matriz, no centro de Itapcirica da Serra Você que está também nos acompanhando Pelos mais diferentes meios A levantar a sua mão Ao olhar para a Capela do Santíssimo Sacramento Onde está também o quadro da Divina Misericórdia E junto comigo Rezar Jesus Eu confio em vós Olhando para a imagem da Doce Virgem Maria Peçamos a sua preciosa intercessão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre, seja louvado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O caminho da vida Meus queridos e minhas queridas É feito de alegrias E também de dificuldades Esta realidade vale para todas as pessoas Sem exceção As pessoas boas As pessoas más As pessoas que frequentam a igreja As pessoas que não frequentam a igreja As pessoas cristãs E aquelas que não são cristãs Todos estão expostos todos os dias A alegrias E também a dificuldades O problema não está aí O problema é que existe a tentação de murmurar A tentação de não reconhecer a cada dia Em tudo que nos acontece A presença maravilhosa de Deus Que nos acompanha Não reconhecer, por exemplo A presença de Deus Em uma palavra oportuna Em um momento de angústia Não reconhecer a presença de Deus Em um amigo Quando nós estamos sós Não reconhecer a presença de Deus Na oração diária Na Santa Missa Onde nós temos o privilégio De falar Intimamente Diretamente com Deus Por isso Mais do que nunca Nestes tempos tão difíceis Nestes tempos de crise É necessário Recuperar a força Da nossa fé E a capacidade De testemunhar A razão Da nossa esperança O mundo Meus queridos E minhas queridas Não quer simplesmente saber Que nós frequentamos uma igreja O mundo quer ver Jesus Cristo em nós O mundo quer ver nos nossos olhos O brilho dos olhos de Jesus O mundo quer ver Na nossa boca As palavras de Jesus Cristo O mundo quer ver Nas nossas atitudes Não aquilo de mal Que nós vemos aí no mundo Mas o mundo quer ver A ternura O acolhimento A misericórdia O perdão A integridade A verdade Que existia em Jesus Cristo E tudo isso Meus queridos E minhas queridas Tem que estar em nós E por quê? Porque Jesus vai dizer Que o reino de Deus Está dentro de nós E se o reino de Deus Está dentro de nós Nós somos cidadãos Deste reino Nós temos que refletir O que é pertencer A este reino de luz E não de trevas É neste espírito É neste espírito Que o apóstolo Paulo Em Efésios No capítulo 4 Versículos 20 22 e 23 Página 1501 Da Bíblia Ave Maria Nos diz Não foi para isso Que vos tornaste Discípulos de Cristo Isto é Nós não fomos batizados Para continuar Sendo iguais ao mundo Nós não fomos batizados Para continuar Desanimados Sem esperança Mentirosos Indo pelo mau caminho Dominados por todas As fraquezas Que muitas vezes Estão por aí Não foi para isso Que nós nos tornamos Discípulos de Cristo E por quê? Porque a nossa salvação Meus queridos Teve um preço altíssimo Que foi a morte Do Filho de Deus Para que nós pudéssemos Realmente renascer Para uma nova vida Por isso Paulo vai dizer Aí Vou ler o texto todo Efésios 4 20 22 e 23 Não foi para isso Que vos tornaste Discípulos de Cristo Renunciai A vida passada Renovai Sem cessar O sentimento De vossa alma E revestivos Do homem novo Renunciai A vida passada Significa Encontrando Jesus Cristo Nós temos que ser Como aquele homem Da parábola Que Jesus disse Que tendo encontrado Uma pérola Preciosa Foi e vendeu Tudo Para poder Comprar Aquela pérola E a conversão É justamente isso É a certeza Que tendo encontrado A Jesus E deixando Para trás A vida passada Nós não perdemos Nada Pelo contrário Nós ganhamos O melhor Porque ganhamos A vida de Deus Renovai Sem cessar O sentimento De vossa alma Isto é Renovem Paulo está dizendo Os seus pensamentos Renovem As suas emoções Os nossos pensamentos Não podem ser Mais pensamentos De julgamento De crítica De malícia De maldade Os nossos pensamentos Não podem mais ser Pensamentos De pessimismo De desânimo Renovai Sem cessar O sentimento De vossa alma E revestir-vos Do homem novo Que homem novo É esse É o homem novo Que ressuscitou Com Jesus Cristo Porque ele Ressuscitou Para nos abençoar Nós teremos problemas Sim Nós teremos problemas Como todo mundo Dificuldades Com as pessoas Doença Morte Questão financeira Porém Se de fato Nós encontramos A Jesus E nascemos De novo Pelo poder Do Espírito Santo Nós podemos Em um primeiro Momento Nos sentir Abalados É normal Receber uma notícia Ruim Cometer um erro pessoal Ter uma dificuldade Com alguém Nos abala Nos balança E não existe Nada de errado Isso acontece Com todo mundo Mas é necessário Reagir Com a nossa fé Com aquilo Que nós afirmamos Crer Tendo A convicção Que o mesmo Deus Que nos guia Nos momentos Bons Ele também Nos guia Nas nossas dificuldades Como diz o Salmo 22 Mesmo que eu Atravesse o Vale Escuro Eu nada Temerei E aí vem a pergunta Como manter Esta temperatura Confiante Da fé O caminho É um só O caminho É o próprio Jesus Isto significa Quem é Jesus Para você Uma ideia Ideia Não resolve nada Saber que Pedro Alves Cabral Descobriu o Brasil Não resolve o nosso problema Saber que Dom Pedro Foi o primeiro Imperador Do Brasil E foi Dom Pedro Quarto Lá em Portugal Depois quando ele Depois quando ele Foi embora Também não resolve Problema Nenhum É só Conhecimento Mas Jesus Cristo Você pode Trazê-lo No seu coração Paulo vai dizer Na carta aos romanos Se confessarmos Que Jesus É o Senhor Que Deus O ressuscitou Dos mortos Serás Salvo Isto é Se eu Abrir o meu coração E disser Jesus Entra no meu coração Eu te quero Como meu Senhor E meu Salvador Vem realmente Me dar A tua vida A tua vida Porque tu Morrestes Por mim Na cruz Naquele mesmo Momento Nós recebemos O poder do alto O poder de Deus Para começar A vida nova Por isso No Evangelho De São João No capítulo 6 Versículo 29 Página 1392 Da Bíblia Ave Maria Jesus diz A obra de Deus É esta Que creiais Naquele Que Ele enviou Muita gente Diz assim Eu gosto De Jesus Mas Não gosto De igreja Você não pode Gostar de Jesus E não gostar Da igreja Porque as duas coisas São uma coisa só Não existe Igreja sem Jesus E ninguém pode dizer Eu gosto de Jesus Mas não gosto Da igreja E por quê? Porque a igreja Foi fundada por Jesus Tu és pedra E sobre esta pedra Eu vou construir A minha igreja Pronto Depois Ele deu Uma regra de vida Para essa igreja Para aqueles que Vão realmente Fazer parte Do grupo Dos seus discípulos Dos seus amigos Ele celebrou A Eucaristia E Ele disse Fazer isto Em memória de mim Qual é o sinal Que diz Que nós somos Realmente seguidores De Jesus Se nós participamos Da Eucaristia Este é o sinal Este é o sinal Tanto é verdade Que lá no livro Dos mártires Um livro Que foi escrito Para guardar O que aconteceu Nos primeiros Quatrocentos anos Do cristianismo Existe o testemunho Dos mártires Do norte Da África Um grupo De cristãos Que foi preso E o governador Romano Por ordem Do imperador Havia condenado A morte Estes homens E estas mulheres E Ele chegou Para estes homens E disse Se vocês Nunca mais Celebrarem o domingo E adorarem Um imperador Como Deus Vocês não morrerão E eles responderam Sem o domingo Nós não podemos Viver E morreram 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 Por quê? Porque eles Tinham entendido O que significa Este momento Por isso Reparem Meu querido E minha querida Exigir Exigir Que Jesus Faça isso E faça aquilo Ele faz Mas Nós temos Que aprender A seguir Jesus Cristo Seguir Jesus Cristo Com a atenção Do coração E nós Seguimos A Jesus Com a atenção Do coração Quando nós Aprendemos A ouvir Aquilo que Ele Nos diz Aprender a estar Na missa Aquilo que eu Dizia Da palavra De Santo Agostinho Quando Lemos a Escritura É Deus Que fala Portanto Se Deus Está falando Eu vou Demonstrar Realmente A minha Atenção A minha Reverência Abrindo O meu coração Para que A palavra Dele Seja O alimento Da minha Vida Nós fazemos Isso Pela oração Diária Com a Bíblia Nós fazemos Isso Pela participação Atenta Na Eucaristia Na Santa Missa Principalmente A Missa Dominical E quando Nós fazemos Isso Tem uma Promessa Maravilhosa De Jesus Lá Em João 6 35 Página 1392 Da Bíblia Ave Maria Onde Ele Diz Eu sou o pão Da vida Olha que Maravilha Eu sou o pão Da vida Ele diz Aquele que Vem a mim Não terá Fome E aquele que Crê em mim Jamais Terá sede Quando Hoje Nós vemos Este mundo Todo confuso Com guerras Criminalidade Corrupção Crescimento Do alcoolismo Das drogas Destruição Da família A juventude Muitas vezes Se perdendo Quando Nós vemos Este mundo Com todos Os valores De perna Para o ar Nós entendemos Justamente Que está Faltando O que? O principal Está faltando Justamente Este encontro Que as pessoas Precisam ter Com Jesus Cristo Este encontro Que faz A gente ser Diferente Não estranho Não cheio De tiques Religiosos Mas faz a Diferença Faz a gente Descobrir Realmente Que é Ele Jesus Cristo Que nos alimenta Por isso Nós não Podemos Nos deixar Vencer Pelo desespero Ou pelo Pessimismo Se nós Cremos No amor De Deus Se nós Reconhecemos Os seus Benefícios Nós temos Que compartilhar A nossa fé Mais do que Nunca As pessoas Nas redes Sociais Ficam compartilhando Um monte De coisas Estranhas Eu vi uma Entrevista De uma Cantora Que muitas Vezes As pessoas Tuitam Lá Oitenta mil Né Vezes Lá As coisas E a entrevistadora Perguntou Da onde Vem a Inspiração Ela falou assim Eu não tenho Inspiração Nenhuma Eu levanto A primeira Bobagem Que eu Tenho Eu escrevo Olha A primeira Bobagem Que eu Tenho E oitenta Mil Pessoas Vão ouvir A primeira Bobagem Que ela Teve Ao levantar Veja Como é triste Isso Como é triste Nós temos Que compartilhar Aquilo Que vai trazer Vida As pessoas Muitas Vezes Usam As redes Sociais Para se Atacar Pessoas De religião Diferente Uma Ataca Outra Pessoas Da mesma Religião Se Atacam Pessoas Que não Gostam Dessa Ou Daquela Pessoa Falam Mal Umas Das Outras Então Nós Temos Que aprender A compartilhar A nossa Fé Compartilhar Nós Não Temos Que ter Vergonha De convidar As Pessoas Para virem A missa É preciso Que a gente Entenda Meu querido Muita gente Fala assim Eu vou batizar Meu filho Para que você vai Batizar seu filho A pergunta é essa Ah meu filho Precisa fazer A primeira comunhão Por que ele Precisa fazer A primeira comunhão Se você não Vai na missa Meu filho Precisa ser Crismado Mas por que Que seu filho Precisa ser Crismado Se nem você Testemunha De Deus Ah eu Preciso Casar Na igreja Mas por que Que você Precisa casar Na igreja Se a tua Casa não Vai ser A casa De Deus Também Então veja Todos esses Sinais São importantes Por que Que eu Sou Batizado Não é Para receber Vacina Do sarampo Mas a Pessoa É batizada Para ser Filho De Deus Discípulo De Cristo Para viver A sua Fé Se não É melhor O pai Não batizar O filho Isso é Doutrina Da igreja Só deve Batizar O pai E a mãe Que depois Eu conheço Muitos pais Que depois Do batismo Do seu filho Entenderam isso E começaram A participar Porque o batismo É uma Graça Preciosa Que não pode Ser desperdiçada Mas veja Tudo o que Nós fazemos Batismo Primeira comunhão Crisma Casamento Na igreja Tem alguém Que morreu Aqui? Hã? Não Ninguém Graças a Deus Então Veja Todos os Sacramentos Eles apontam Para quê? Para o altar Quem é Que batiza? Jesus Quem é Que na primeira Comunhão Está presente? Jesus Quem é Que derrama O Espírito Santo No Crisma? Jesus Quem é Que está ali Abençoando O casal No matrimônio Se o casal Quer realmente A benção De Jesus Jesus Para manter Acesa Essa chama É preciso Jesus Que se oferece Aqui Em alimento Sobre O altar Portanto Meu querido E minha querida Que nós Possamos Realmente Entender Esta verdade Compartilhe A sua fé Não tenha Vergonha De convidar As pessoas Para virem Para a igreja Quando você For convidado Para algum Trabalho Na igreja Não se negue Mostre Que você Realmente Tem o Espírito Santo Dando o seu sim Como a Virgem Maria Quando você Quando você For convidado Para alguma Atividade Que vai acontecer Para você Poder receber Algum alimento Espiritual Participe Desta Atividade Quando Em cada Lugar Existir Pelo menos Um verdadeiro Cristão Todos Poderão Realmente Conhecer E viver Jesus Cristo Por isso A verdadeira Crise Do mundo Não é Econômica Não é Social Não é De qualquer Outra Ordem A verdadeira Crise Do mundo É espiritual Mas o Espírito Santo Não Está Em crise Curve a sua Cabeça Feche os seus Olhos Deus maravilhoso E Deus bendito O Espírito Santo Não está Em crise Nós que Muitas vezes Estamos Em crise Nós que Muitas vezes Dizemos Onde está Deus E tu Estás Sempre Conosco Ó Pai Nós pedimos Em nome De Jesus Que o Espírito Santo Nos faça Realmente Viver Esta palavra Que nós Acabamos De ouvir Que ela seja A palavra Que salva Palavra Que cura Palavra Que liberta Amém Eu agradeço Ao Deus Todo Poderoso Pela Grande Glória De poder Servir Ao seu Altar Porque é Um privilégio Não que Vem por Causa De mim Mas é Um privilégio Por causa Da sua Infinita Bondade Jesus Jesus está Vivo No meio De nós Através Da Eucaristia Não é apenas Um pedaço De pão É o próprio Senhor Que se faz Presente Na comunhão O sacramento Do corpo E do sangue De Jesus É o centro De toda Nossa fé Neste livro O Milagre Da Eucaristia Para você Padre Alberto Gambarini Apresenta os principais Milagres Eucarísticos Reconhecidos Pela Igreja Este conhecimento Faz com que nos Aproximemos Profundamente Dos mistérios De Deus Adquira este livro Em nossa loja Virtual Loja Encontro Com Cristo Ponto Com Ponto Br Pelo Telefone 0 Operadora 11 4667 4353 E também Nas melhores Livrarias Certa ocasião São João Paulo II Disse Ninguém É pobre Demais Que não Possa Colaborar Com A obra De Deus É por isso Que eu venho Estender as minhas Mãos Para você E pedir Ajude O programa Encontro Com Cristo A se manter No ar Se associando Ligue De segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 Horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou Entre no nosso Site www.encontrocomcristo.org.br Ou você também Pode doar Através Deste banco Faça a sua doação Por depósito Ou transferência bancária Direto nas agências Do Banco Itaú Ou pela internet A benção da água Compadre Alberto Gambarini E agora Vamos entrar na capela De Nossa Senhora dos Prazeres Colocar em suas mãos Os nossos pedidos Para que ela interceda Por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Do mesmo modo Como pelo pedido De Nossa Senhora A água foi Abençoada E transformada Num vinho saboroso Nós vamos pedir Que esta água Seja transformada Na fonte Das bênçãos Que você está Necessitando Pai querido Pai amado Em nome de Jesus Que esta água Possa ser santificada Pelo poder do Espírito Santo Para que todos Aqueles que estão Fracos Tristes Desanimados Sendo tentados Pelo inimigo Dominados Por algum Vício Enfermidade Ou qualquer Outro problema Possam receber A graça Conforme O seu pedido Que esta água Seja Abençoada Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Lembrando do seu pedido Tome com fé Um pouco Desta água E recebamos Com alegria A bênção De Deus Com a intercessão Da Doce Virgem Maria Nossa Senhora dos Prazeres Que o Deus Todo-Poderoso Nos abençoe Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Na força da palavra Que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar